O governo gasta mais do que arrecada, gerando um déficit público. Isso é uma distorção da verdade. O governo gasta realmente mais do que arrecada, mas não é com o pagamento de funcionários públicos, não é com a manutenção de hospitais e escolas. O que ninguém diz é que existe uma saída gigantesca de dinheiro para o pagamento dos juros astronômicos da dívida interna. Legenda Adriana Zanotto